Oi gente, tudo bem? Mais um vídeo materno, essa semana vai ter dois vídeos maternos. Às vezes eu faço isso, às vezes uma semana eu faço dois vídeos maternos, outra semana eu faço dois vlogs, já coloquei uma vez dois vlogs, e assim vai indo, gente. Bem, esse vídeo materno pode parecer meio... muita gente pode falar, nossa Karine, mas é tão óbvio, né? Essas dicas que você vai dar são tão óbvias. Na verdade, pra algumas mães podem parecer óbvio, porque elas têm um tempo de pensar sobre o assunto e tal, mas pra muitas mães que saem, que vão na correria e que estão na correria do dia a dia, o tempo todo resolvendo coisa, às vezes passa, entendeu? E às vezes nem percebe. É normal, já aconteceu isso comigo, então hoje eu dou um pouco mais, eu presto um pouco mais atenção com relação a isso. Agora tá chegando o inverno, principalmente onde eu moro, pro lado do sul, lá do centro-sul do país, tá chegando o inverno. E eu quero dar algumas dicas que eu faço. A Elisa, por exemplo, e as crianças também, quando eles eram mais novos, agora é mais difícil, os meus mais velhos principalmente, porque eles já têm vontade própria, né? Mas enquanto são crianças, a gente ainda consegue manejar. Eles dificilmente ficam doentes, dificilmente. Eu sou um pouco exagerada, mas realmente eu prefiro pecar pelo exagero do que acabar tendo, né? Que eles fiquem doentes. Então o que acontece? Algumas dicas dessa mudança de temperatura, esse frio que começa a fazer, algumas dicas pra bebês, não bebês, né? Pra aí crianças, né? Entre, põe um e pouco, até cinco, seis anos. Até cinco, seis anos com meus filhos eu fazia isso. É... Então são pequenas dicas que podem parecer super simples, mas pra mim é extremamente importante. Eu pratico aqui e eles dificilmente ficam doentes no inverno. Então vamos lá. Vamos pras dicas. Bem, primeiro, meia calça. Gente, no inverno eu compro, eu tenho muita meia calça. Mesmo de menino, viu? Você pode ir nas... Tem várias lojas aí que você compra meias, meiões daqueles de lã, sabe? Que são compridos, que enfia inteiro, assim, né? Meiões de lã. Quando, às vezes, eles não têm pezinho. Os meus filhos, quando chegaram lá pelos cinco anos, eu não conseguia encontrar mais aqueles meiões de lã. Aí eu comprava sem pezinho, aí eu colocava uma meia, granca no alto, né? No caso. E daí eu prendia. Eu colocava a meia e daí eu prendia o... No caso, a fusô, né? De lã neles. Eles amavam, né? Vocês imaginam, eles amavam. Mas, na verdade, é uma questão de saúde. Não é questão de se eles gostam ou não. Tem que usar, tem que usar. Tá frio, tá frio. O meu mais velho adora ficar pelado. Acho que tá morando na Austrália, sabe? E não é bem assim, sabe? Ele gosta de verão, eu entendo. Mas se tá frio, tem que respeitar. Não tem o que fazer. Então, eu nunca dou muita opção. Olha, não gostar, bom, sabe? Quando você crescer, daí você não usa. Agora que é eu que tô, né? No comando, você vai usar o que eu te mandar usar. Então, meia calça é uma coisa importantíssima. Pra Elisa, a Elisa tem aí, quer ver, cerca de umas 5 meia calças. Que eu vou usando e ponho pra lavar. E uso, ponho pra lavar. E, gente, assim, principalmente pra dormir. Porque, geralmente, na parte da noite é quando cai mais a temperatura. É a hora que cai mais e é essa hora que pode ser que eles peguem alguma coisa. Então, assim, sempre embaixo dos pijamas, meia calça. Assim, é meio regra. Não existe muita, sabe? É sempre. Em todos os pijamas, meia calça. Porque daí você também, você acaba matando dois coelhos numa só, né? Você resolve o problema da meia. Porque, geralmente, criança tira a meia, né? Durante a noite. E daí vai acordar de manhã, você tá com os pés gelados. Né? Você resolve esse problema da meia, pondo a meia calça. E resolve, óbvio, o problema de ficar quentinho nas pernas. Então, geralmente, quando tá mais frio ainda, eu coloco, além da meia calça, eu coloco uma meia ainda por cima. Uma meinha. Pro pé realmente ficar quentinho. Aí, ponho a calça do pijama por cima. Bem, o que é muito importante nessa época de inverno é você manter aqui o torso, né? É super bem agasalhado. Eu sempre coloco blusas a mais. Então, assim, como a lã é um tecido ruim de ficar em contato com a pele, o que eu faço? Eu ponho a blusinha, né? De algodão comprida. Aí, a blusa do pijama, de frio, por cima. E mais uma blusa de lã por cima. Aí, a blusa de lã, aquelas grandonas, aí eu ponho por cima. A blusa de lã não tem contato com a pele dela, então não irrita. E mantém quentinha. O lã é bom, porque se tá por cima de alguma coisa, ele esquenta. E é muito importante manter esse torso, principalmente durante a noite, de novo. Manter esse torso bem aquecido, que é onde fica aqui toda a respiração. E, na verdade, é aqui e aqui que pega, né? Quando realmente pega um resfriado ou pega alguma coisa mais séria. Então, essa é a minha dica. Você tentar sempre manter aqui. Óbvio, as pernas são importantes, como eu falei, da meia calça. Mas, aqui também é importante. Então, se você vai usar lã, é interessante usar lã. Sim, não, né? É complicado mesmo a lã, justamente por causa disso, da irritação. Porém, coloca sobre tudo. Coloca a blusa, o pijama e daí a lã por cima. O que acontece? Por que essas crianças dessa idade, entre um e pouquinho, até seis, sete anos, devem dormir bem agasalhadas? Elas devem dormir desse jeito no inverno. Porque, na verdade, você pode até pôr três, dois, três, edredom, cobertor. Mas, assim, criança chuta. Toda criança. Eu, na verdade, nunca vi. Falei com as minhas amigas já, né? Parente, enfim. Eu nunca achei uma criança que dormisse realmente debaixo do cobertor. Elas não dormem. Durante a noite, elas podem até dormir ali debaixo do cobertor. Mas, durante a noite, eles vão chutando. E, quando você acorda de manhã, todo o cobertor e o edredom está para fora da cama. Entendeu? E você não quer arriscar. E é justamente nessa hora. E você não sabe a hora que ela chuta. Geralmente, é de madrugada. Então, ela passa todo aquele horário, da madrugada até amanhã, passando friagem. Porque o cobertor e o edredom e tudo que você colocou em cima da criança está no chão. Então, todo esse tempo ela passa passando frio. Então, para mim, na verdade, eu nem levo em consideração. Eu visto os meus filhos, né? Quando eles eram menores. Agora, eles já começam a se dar conta e eles se cobrem. Então, agora, eu não me preocupo tanto com isso, né? Principalmente o meu que tem dez e o outro que tem oito. Eles já se cobrem, eles mantêm durante a noite. Eu vou olhar, eles se mantêm sozinhos, cobertos normalmente. Mas, numa certa idade, não tem muito esse tino durante a noite de se manter coberto. Então, realmente, eu visto a Elisa e vesti a eles quando era criança. Nossa, realmente, como se eu nem levasse, nem levava em consideração a questão do cobertor do edredom. Nem levo em consideração. Se está frio, imagine que o teu filho vai dormir na cama sem nada. Bom, vista ele para isso. Prepare ele para isso, para dormir sem nada. Porque, durante a madrugada, ele vai ficar sem nada. A probabilidade dele ficar sem nada é de praticamente 100%. Nossa, como meus filhos gritam, né? Nossa, principalmente a Elisa. Olha lá, estou ouvindo. Estou ouvindo. Olha lá. Pega. Estou mandando os meninos pegarem alguma coisa. Então, essa é a minha dica. O que mais que eu posso falar para vocês? Sempre bem agasalhado, sempre com uma jaquetinha, né, gente? Meia. Aqui em casa, eles não usam sapato. A gente aqui em casa não usa o sapato, fica do lado de fora. Então, sempre tem que ter, principalmente para a Elisa, ou uma pantufinha ou aquelas meias antiderrapantes que tem por baixo borracha. Porque daí não fica em contato com o chão. Que mesmo ele sendo de madeira, ainda assim é frio. Então, durante o dia, sempre manter os pezinhos quentes. Mesmo que pareça que não esteja frio. Mas sempre manter os pezinhos quentes. Será que eu falei tudo, gente? Acho que sim. Uma coisa que eu sempre uso, quando eu vejo que eles estão com um pouquinho de tosse, é Vick Vaporubi. Se eu não me engano, o Vick Vaporubi tem de bebê. Tem o Vick Vaporubi Baby. Que já é próprio, assim, para a idade, acima de dois anos. O problema do Vick é o seguinte. Você tem que ver que o Vick, ele tem que ser mantido aquecido. Em momento nenhum, a criança, quando está com o Vick, por isso que não pode passar durante o dia. Nossa, de maneira nenhuma. Eu nunca passo durante o dia. Porque durante o dia a janela está aberta, ou a criança sai para pegar alguma coisa. Ou a criança vai na janela olhar alguma coisa. Ou a criança abre o banheiro e a janelinha do banheiro está aberta. Ela pega aquele ventinho. Então, durante o dia, o Vick, na verdade, para mim, não tem função nenhuma. Eu realmente uso o Vick quando eu vejo que ou está rouca, ou está com alguma dor de garganta, ou está começando uma tosse. Aí o que eu faço? À noite, eles dormem com a janela bem fechada, com tudo fechadinho, né, gente? Então, eu tenho certeza que não vai ter nenhum ventinho, né, em nenhum momento ali durante a noite. Passo o Vick na garganta, passo o Vick aqui no peitinho, passo o Vick nas costas e aqui do lado. E muito agasalho, né, gente? Aquilo lá que eu acabei de falar. A blusa de manguia comprida, mais a blusa do pijama por cima, mais a blusinha de lã. Entendeu? Para esquentar bem. O Vick, principalmente quando está com o Vick, tem que esquentar muito bem, porque ele funciona. Para mim, pelo menos, sempre funcionou. Então, quando eu vejo que pode ter um princípio de resfriado, um princípio de dor de garganta, um princípio de tosse, eu sempre passo um pouquinho de Vick e mantenho tudo muito bem quentinho e ponho para dormir. Durante o dia, eu não recomendo para nada. É muito perigoso o Vick, assim, durante o dia, quando a criança pode pegar algum vento ali na parte que ela passou o Vick. É muito perigoso. Então, basicamente isso, gente. Então, assim, são diquinhas que às vezes, né, para algumas mães... Nossa, Karine, mas você vai fazer um vídeo falando só sobre isso? Mas é que para algumas mães pode parecer até isso, mas para outras, com a correria, nem se dá conta. Nossa, é verdade, tem isso, posso fazer isso, entendeu? Então, eu acho interessante fazer um vídeo falando sobre isso, até porque quando eu conversei com as minhas amigas, elas falaram, nossa, que ideia boa, é verdade, entendeu? Justamente isso, eu falei, nossa, eu acho que talvez eu devo falar algumas dicas. É óbvio que começou o inverno agora, para minha tristeza, então ainda vai esfriar muito, ainda tem muita coisa de inverno, então conforme eu vou fazendo, eu vou fazendo mais dicas, vou fazendo mais vídeos desses para vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado, se gostou, se inscreve no canal, tem um monte de vídeo, não é só materno, tá, gente? Aqui o canal é sobre absolutamente tudo, sobre beleza, enfim, cuidado com a pele, vlog, enfim, de tudo um pouco. E se não se inscreveu, se inscreva e até o próximo vídeo, gente. Tchau! 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 Tchau!